Mais uma demonstração do meu amigo Juca, mostra para a galera do Rio, mostra aí, faz uma montagem, ó. Ô, está arrumado, sou treino de bula, fala assim, se gineia, essa é para você. Esse é o Juca, rocha fita. Vai, 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 mostra aí, soca a fala para ele, ó, vai, Juca, vai para o Rio, ó. Ok, deixa eu botar o... Ok, deixa eu botar o Rio, ó.